Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo É o Brasil, é a mistura de raça. Isso é uma delícia, graças a Deus. E falando já de cabelo, todo mundo quer saber qual é o segredo do cabelo de Fernanda Brom, gente. Porque é um cabelo lindo, brilhoso. Hoje eu tô toda produzida, né, gente? De caixinha e tudo. Mas assim, é tinta. Porque o seu cabelo, querendo ou não, é uma marca registrada. É, eu já tentei me dispensilhar disso, mudar um pouco e tal, porque a pessoa não pode ser um cabelo. Senão fica até uma coisa meio religiosa. Então agora com 37 anos eu tô até mais segura pra mudar. Aí vocês tão vendo isso? É, você deu uma... É uma refaginada. Uma zonda. É difícil, gente, porque o negócio não enrola de jeito nenhum. O cabelo da minha mãe é mais jeitooso. Imagino. Mas olha, esse papo de cabelo é interessante. Meu cabelo é muito claro, né? Caste bem claro. Não tudo tá sem o tonalizante, sem o preto azulado. A dica pras meninas todas aí do Brasil. Quando tá sem o preto azulado, ele fica com aquele dedo marrom aqui, né? Assim. Verdade. Não pode, né, gente? Não pode. Não pode deixar cair o negócio. Aí tem que dar já um... Então eu vou te levar no nosso quadro, que é o Dicas da Naná, que a gente fala sobre beleza. Aí você vai contar direitinho o seu livro agora, né? Com Aroma Góspel, nós vamos ter um produto pra cabelo, tá bom? Que legal. Mas eu sou em fase de teste do produto, vou usar bastante pra depois indicar pra vocês. Ah, então você já tá convidada pra ir no Dicas da Naná pra contar tudo pra gente. A gente sabe que você não para. É mesmo, né? Você é pastora, você é cantora, você é compositora, você é mãe. Explica como que é a sua vida, essa correria. E você agora, como pastora também, nós sabemos que você e seu esposo estão na frente de um culto, né? Que é as quartas-feiras na igreja. Às 18h para as mulheres, às 19h30 para os meninos que podem entrar. Explica essa correria da sua vida, como que é, como que você faz, porque a gente quer saber a sua vida, tudo. Ana, olha só, pra vocês são várias coisas, pra mim é uma coisa só. Não é interessante isso? Vocês olham e subdividem um monte de coisa que eu faço, de coisas que eu faço. Mas assim, eu vejo como uma coisa só, como um ministério que tem várias facetas de comunicação. Através da palavra pregada, no curso, nós somos pastores há 12 anos, não, há 10 anos. E assim, a faceta da comunicação através da explanação da palavra, teologicamente organizada, estudada, e graças a Deus pelo sopro do Espírito Santo com revelação na hora, né? E também pela música, e também pelo livro, cadê o livro, Júlio? Também pelo livro, e eu descobri que eu podia escrever, então eu comecei a escrever. Olha que lindo, né? E assim, foi assim, é a minha história de vida, meu testemunho pessoal, como Jesus apareceu pra mim, como o Evangelho chegou na minha vida, as minhas experiências de arrebatamento, as minhas experiências com os anjos, é um livro profundo. E já é best-seller? Já, mais de 50 mil cópias vendidas. Aqui tá com um selinho de 30 mil, que foi a tiragem anterior, a última. Que lindo! Mas já tem 50 mil cópias vendidas, graças a Deus. Que lindo! O livro tem chegado nas pessoas. Tanto tem fotos aqui da minha infância, tem que ter o desenho dos sonhos, né? Eu pedi alguém pra desenhar um rapaz. As experiências... É, meus avós, as minhas bases em Deus, né? A minha avó que me criou no Evangelho, na Assembleia de Deus. E assim, eu... Que você começou muito cedo. Eu comecei aos 17 anos. E você já cantava assim no chuveiro? Eu cantava música secular. Quem te incentivou a querer cantar? Você... Meu pai sempre foi músico e ele dirigiu o coral da igreja. Nós temos uma história longa, no livro eu conto mais detalhadamente. Mas assim, a música entrou pra mim através do meu pai. Minha mãe também sempre cantou em casa de maneira espontânea. Então eu acho que o meu timbre é dela. E a minha formação de harmonia e tal vem do meu pai, que é músico. Não é muito grande a minha formação de harmonia. Do meu marido é bem melhor. Mas alguma noção de harmonia nos faz cantar melhor. Mas assim, eu comecei a cantar acho que antes de falar. Tanto desde criança. Tive uma babá que me ensinou tocar violão. Olha que bacana! E aí eu fiz música secular numa época difícil. Quando meus pais divorciaram, eu fiquei meio revoltada com a vida. Aquela fase adolescente horrível. Mas aos 16 anos de idade, Jesus me arrebatou. Eu tava numa fase muito ruim, vivendo como alcoólico, sabe? Com 15 anos eu tive um como alcoólico. A vida tava bem do avesso pra mim. Mas Jesus apareceu pra mim diante de uma oração bem desesperada. E eu tive uma visão do mundo espiritual. Eu vi os anjos, vi os demônios. Eu vi o que tava acontecendo na minha casa. E eu tive que tomar uma decisão ali. Porque eu não tinha autoridade espiritual pra seguir. Então ali eu comecei a seguir Jesus verdadeiramente. Que lindo! E você conta tudo isso no seu livro? Tudo. E principalmente as minhas experiências adolescentes. Que eu acho que esse livro, assim, ele tem essa característica. Ele é focado nos adolescentes. Porque não tem ninguém falando com eles. Eles tão passando as mesmas coisas. Eles tão sofrendo a violência, sabe? Eu fiz um clipe chamado Rasgando o Coração. Que é a música que... Essa música está aqui no Liberta-me. E tem a participação da Estela. Essa música é da Estela. E assim, eu resolvi pegar uma parte do livro. E transformar em filme. Que lindo! Foi uma exposição difícil de se fazer. Porque é o momento em que eu tomo um soco na cara. E a Cris sou eu, né? Eu dirigi o clipe todo. A história é minha. Dirigi os atores. E você foi atriz também. Não, a atriz era dirigida por mim. Ela tá fazendo o meu papel. Entendi. Ela me representa na cena. Entendi. E isso tá muito claro. Não é pra você subentender. Eu botei a Cris parecida com a blusa do colégio que eu usava. Com a bicicleta vermelha que eu conto no livro. Que bacana! E nós tivemos o patrocínio do Colégio Futuro VIP. Que foi o nosso maior patrocinador que tem estado conosco em todas essas nossas loucuras cinematográficas, né? E assim, investindo em educação, em formação. E eles me seguraram. Seguraram a corda pra gente fazer esse curso. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.